Fala nação Lombro Negro, está começando mais um pré-jogo do Esporte Margem, meu nome é Gustavo Allan e hoje vamos falar sobre o jogo, a finalíssima do final pernambucano, do campeonato pernambucano entre Esporte e Salgueiro que vai rolar amanhã no Cornelio de Barros às 9h45 da noite. Também vamos pincelar sobre o jogo do Esporte no Campeonato Brasileiro contra o Santos no qual ele saiu vitorioso pelo placar de 1x0, gol de Osvaldo. E também vamos falar um tiquinho de nada sobre a polêmica envolvendo o Diego Souza que teoricamente recebeu uma proposta do Palmeiras para jogar lá e está tendo um reboliço gigantesco na imprensa sulista e na imprensa daqui, então está o maior rolo, meu amigo, maior rolo, rolo por cima de rolo. Então, pincelando sobre o jogo contra o Santos, Esporte ganhou de 1x0, gol de Osvaldo, vitória importantíssima. Luxemburgo, ele foi jogar fora, dois jogos para buscar dois pontos e voltou com quatro pontos, né? Então, foi de suma importância a postura do Esporte nesses jogos, comprovou que o Esporte mudou o seu jogo e eu creio que vai se formar um padrão de jogo para o time rubro-negro. Então, gostaria de uma pincelada rápida sobre o jogo contra o Santos de vocês, meus amigos Vitor Lira e Eliari Roberto. Eu acho que o destaque positivo, mais do que a pontuação conquistada, foi o bom futebol, que o time apresentou nesses últimos dois jogos fora e até quando saiu a escalação contra o Santos, a gente ficou meio receoso por conta de vários jogadores que tinham sido poupados, mas o time manteve o padrão, jogou com inteligência e eu acho que foi positivo por conta disso, até mais do que o resultado. O Esporte foi viajado numa parada dura, jogado dois jogos fora de casa, esperava-se zero pontos, voltou com quatro e... Nossa, esperava-se zero pontos? Esperava-se por todo mundo zero pontos. Mas, na verdade, eu concordo com ele, porque quando a gente começa, antes de começar o seu mandato, a gente vai... Ninguém marca pontuação contra o Santos e o Atlético de Fora, não. Acho que a expectativa é que você vá lá e conquiste o melhor possível, mas a perspectiva é zero. E o esquema tático de Luxemburgo, mesmo com, teoricamente, reservas, foi essencial porque manteve a postura, manteve a liga do time e foi como a gente vem comentando aqui, primeiro se defende, se retrai e sair lá na frente em qualidade para fazer gol e buscar uma vitória como foi essa condição. E foi importantíssima a vitória, né? E nos afastou do Z4. Nos afastou da zona de rebaixamento, estamos nesse momento em 15º colocado. 15º colocado, então, estamos ali meio que na zona de perigo ainda, mas estamos livres por enquanto da zona de rebaixamento. A três pontos do G6. Exatamente, e temos condições de buscar isso, temos condições, acho que o Luxa começou a colocar o seu padrão de jogo e as coisas vão começar a fluir. Diego Souza ficando, quem sabe. É, quem sabe, exatamente, é isso que eu ia falar agora, meu querido, é isso que eu ia falar agora. Antes da gente pincelar sobre a final do Pernambucano, essa semana ocorreu uma grande polêmica aí de Diego Souza recebendo proposta para o Palmeiras. Já surgiu muita especulação, né? Cuca falando com ele, a imprensa sulista falando, já dando como certo de Diego Souza no Palmeiras e tal, que fulano de tal do Palmeiras estava na delegação da seleção e tentou seduzir Diego Souza e tal. Então surgiu muita especulação de valor, né, e etc. Então, na opinião de vocês, Diego Souza sai? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Se tem uma coisa que o esporte soube fazer nos últimos anos foi ajustar essa parte jurídica de contrato de jogadores. Sim. Tanto é que o contrato Richelli teve várias propostas, outros jogadores tiveram propostas e não saíram justamente por causa disso. Porque com o valor da multa muito alto, acima do mercado, de qualquer valor... Do patamar brasileiro. Do patamar brasileiro. O esporte pode negociar o valor que o esporte deseja, não o valor que eles querem pagar, né? Exato. Mas, apesar do Palmeiras ter um grande investimento pela Crefito, eu acho muito difícil. Dizem, Arnaldo Barros, que é perto da multa de Richarlison, que é 44 milhões de reais. Ele disse, foi um pouco acima, ele disse, né? Um pouco acima ainda. E teve, na SPN, por exemplo, foram entrevistar o Roger Guedes, já estava andando como certo, perguntando como seria a chegada de Diego Souza para esse elenco do Palmeiras, se é o mesmo ter nada assinado. Ou seja, a imprensa do Sul quis impor uma coisa que a gente aceitava antigamente para o Nordeste, que não acontece mais aqui e não tem mais bobo, não. É, eu acredito que o Diego Souza continue conosco, segundo informações até do próprio Supersport, eu acabei lendo hoje, inclusive que Gustavo Dubê... E o Globo Esporte também. Exatamente. Que Gustavo Dubê já tinha conversado com o Diego Souza ontem, ou foi hoje, não recordo, ontem. E ele percebeu o interesse de Diego Souza continuar aqui no esporte, né? A gente sabe, Diego Souza aqui está à vontade, mesmo com a cobrança da torcida e tal, aí ele sabe que indo para o Palmeiras vai ser cobrado o dobro do clico, né? E mesma coisa que Gustavo Dubê disse, ele é um ser humano, não é uma máquina. Exato. Que tirada aqui vai encaixar lá não, precisa de adaptação e tal, não sei o quê. Tudo isso, mais na frente, ele almeja uma Copa do Mundo, vai ser influenciado. É, exatamente. E não tem garantia de ser titular, como ele é aqui. Justamente, ele vai jogar na posição lá, igual se ele fosse para lá, ele jogaria na posição. A mesma que ele joga na seleção, como um falso 9, como um centroavante. E agora tem toda uma questão, né? A família já está adaptada aqui, a esposa dele ama Recife. Ele também. Ele também ama Recife, a gente sabe que ama Recife. E ele está começando a voltar a ter as boas atuações do início do ano, né? Então, eu creio também, como torcedor, que ele não vai se retirar do esporte agora não. Eu acho também que o que conta, também, para a permanência dele, é a estrutura, a mudança de patamado que o esporte teve. Antigamente, era inimaginável o esporte comprar, por exemplo, o André, um jogador feito André, por 5 milhões. Comprar, pagar o passe de Rogério. Os jogadores antigamente tinham um certo preconceito de vir jogar no Nordeste, em clubes assim. Só que, com a chegada de Diego, ele viu a estrutura do clube, salários em dia, tudo. Ajudou a trazer esses caras. Ajudou a trazer esses jogadores. Os jogadores viram, peraí, se Diego está lá, que é um cara que os agrada, é um craque. Ele não está falando à toa. Ele não vai arriscar a palavra dele à toa. Então, é seguro ir para lá. Exato, exatamente. Então, depois dessa pincelada sobre a história de Diego Souza, agora sim, vamos falar sobre a tão esperada, talvez, né? Mais de 50. Tão esperada, a tão esperada final do Pernambucano, que vai rolar amanhã no Cornelio de Barros, às 9h45 da noite, tá? A tão esperada, demorou muito essa final. Lembrando que Salgueiro tem o desfoque de Valdeir. Valdeir, na verdade, ele não é mais do Salgueiro, né? Não tem contrato. Não tem mais contrato com o Salgueiro, já era. Devido a tantas adiações. A tantas adiações e tal, e acabou que... O principal jogador de Salgueiro no Campeonato Pernambucano, infelizmente, não vai disputar a final. Provavelmente o craque do campeonato, né? Provavelmente o craque do campeonato, Pernambucano. Exatamente. Ele jogou muito, joga muito. Ele joga muito. E a gente também tem vários desfocos, né? Todos os jogadores inscritos, pós o... Logicamente, pós o fim da inscrição do Pernambucano, contratados, para o Campeonato Brasileiro, não vão jogar. Então, Osvaldo, Anselmo, Patrick, Sander. Então, essa galera todinha aí não vai jogar... Neres. Neres, exatamente. Neres, que também ainda não estreou pelo esporte ainda. Toda essa galera aí não vai poder jogar a final, mas... Rogério tá de volta, tá à disposição pra jogar também. E o que é que vocês esperam da final pra o esporte? Acho que muda completamente do primeiro jogo. Acho que o primeiro jogo, o esporte foi mais na base da camisa, do peso que tem, da qualidade técnica individual. Hoje o esporte é um conjunto, né? Hoje o esporte tem uma identidade. E eu acho que vai ser mais fácil pra chegar lá e conquistar. Eu acho que a perspectiva, quando era Ney Franco, eu acho que era menor. Mais do que o conjunto. Mais do que o conjunto. Hoje o esporte tem um técnico de verdade. E além disso, infelizmente a gente não pode contar com esses jogadores devido ao adiamento e tal e à contratação. Patrick vai fazer muita falta naquele meio do esporte. Mena não pode jogar, tá inscrito, mas tá com a seleção ainda. E essas contratações, como o Patrick, como o Sander, que tá substituindo o Mena, vão fazer falta. Mas a equipe e o plantel do esporte é mais qualificado que o Salgueiro. E deve ganhar lá. E o Lucha quer ganhar, né? O Lucha quer ganhar. Pra ele não tem essa. Que ele chegou agora. Ele falou, tá na imprensa, na coletiva de imprensa que... Título é título. Que título é título e ele vai pra ganhar. E ele deixou bem claro que se o esporte ganhar o título, todos tem o mérito. Todos passaram pelo esporte e tem o mérito do título. Porque todos trouxeram a sua contribuição, né? Ele deu a grande demonstração que ele queria quando ele poupou contra o Santos, né? Mas ele, na verdade, ele nem poupou. Ele pegou os jogadores que iriam jogar, que podiam jogar contra o Salgueiro, pra dar um ritmo de jogo. Jogadores que não estavam no banco, como o Raul Prata, como o próprio Henrique, que tem que jogar por conta de jogadores que não vão poder, desfalques. E colocou pra jogar, pra pegar ritmo. Um possível time seria Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Henrique Duval, acho que vai Duval, Raul Prata na esquerda, Rodrigo, que foi uma ótima surpresa. Rodrigo foi muito bem contra o Santos. Uma ótima surpresa contra o Santos, vinha mal, Richelli volta. Na frente, Diego Souza, Rogério, Everton Felipe e André. O time é esse, não tem o que inventar. É um time que é qualificado, é um time que vai chegar pra ganhar. É um time que é suficiente. A gente sabe que lá no Cornelio de Barros é difícil ganhar. Mas é mais difícil se fosse a tarde. Exatamente, por causa do calor. O calor lá é horrível, é horrível. Lá é puro sertão. O calor lá é extremo mesmo. Vai estar um pouco mais frio, logicamente, na hora do jogo. Mas nessa final do Pernambucano já virou histórica por conta dessa questão do atraso, por conta da polêmica da diretoria entrar na justiça pra poder tirar a buzina do grande torcíssimo, do símbolo do Salgueiro. Do Salgueiro. Grande Tarcísio. Grande Tarcísio, né? Que, na minha opinião, pra mim é desnecessário isso. É cultura do torcedor e... Agora sim, logicamente, atrapalha muito. Vim de Falcão aí, que pode comprovar que atrapalha realmente. Não, incomoda. Incomoda muito, né? Inclusive, o próprio Chebouco, na época do Cruzeiro, já sofreu com ele lá na... Exato. Com o Jogo da Copa do Brasil. Sofreu com ele lá. Já conhecia, já, tanto é o que ele falou, numa coletiva que... Já vi, já sofri com ele, já vi. E o Salgueiro, que jogou com 107 titulares contra o Sampaio Corrêa, perdeu 2x0. Então, pra poupar justamente pra final do Pernambucano. Muito bem. Então, a gente agradece a presença de vocês. Muito obrigado, meus queridos amigos. Estamos finalizando mais um pré-jogo do Esporte Imagem. Se você gostou do vídeo, clica aqui no gostei embaixo. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo. Dê sua opinião, sugestão, comentário. Façam tudo o que vocês quiserem aí, pra gente cada vez mais melhorar. E siga a gente nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter e o canal do YouTube. Então, pelo Esporte Tudo, boa sorte ao Rubro Negro na final do Pernambucano. E até a próxima. Valeu.